Boa noite, meu nome é Gonçalo Almeida e sou realizador de cinema, e estas são as minhas sugestões culturais. Uma coletânea de poesia de Arthur Rimbaud, que é um poeta francês que eu gosto muito e foi um dos grandes impulsionadores do movimento surrealista. A biografia oficial de William Friedkin dispensa introduções, é o realizador do Exorcista, entre outros clássicos. É uma biografia única, não é uma seca como a maior parte das biografias, até é bastante cómica, recomendo completamente a leitura deste livro. O álbum Fantasmagoria, This Tiles, é um álbum todo feito com pequenos pedaços de outros discos, é um mundo único, está aqui dentro, a maior parte das pessoas não conhece este disco e admira-me muito porque, por isso recomendo, mesmo para quem não gosta de hip-hop, não tem muito a ver com hip-hop, é uma experiência única. O primeiro álbum da Kate Bush, acho que não tenho de justificar porque é que faço esta escolha, é a Kate Bush e é o melhor álbum da Kate Bush. Um filme de Eric Harvey, Carnival of Souls, um dos meus filmes de horror preferidos, e um filme que inspirou muitos dos realizadores que nós respeitamos hoje em dia, nomeadamente David Lynch, pela sua estética e pela sua ambição, sendo mesmo assim um filme low budget, de série B. E por fim, o melhor filme da ação de sempre, um filme de Tony Scott, The Last Boy Scout, com o Bruce Willis. É o melhor filme da ação de sempre. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.